O advogado do Lincoln, não é isso? Jerry Vincent. Ele foi assassinado ontem à noite. O senhor herdou os casos dele, incluindo o caso Trevor Elliot. O sujeito que matou a esposa e o namorado. Supostamente. Você fica com a Hayley hoje, só tô ligando pra te lembrar. Oi, pai. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há um ano, Maggie. Podemos dar um passo de cada vez? Nick Holler, seu advogado. Um dia eu pago o senhor, eu prometo. Tem carteira de motorista? Como assim contratou ela? Eu falei que precisava de motorista e o senhor achou de eu contratar o Cisco? Trabalhar com a sua ex-esposa é uma coisa. Contratar o namorado da sua ex-esposa é forçar a barra até pra você. A Lorna e eu, a gente vai se casar. O que achou que ia acontecer quando você saiu, Cisco? Não pode simplesmente sair quando você quer. Falando em policiais que eu não confio... O sentimento é recíproco. Engraçado. O advogado dele foi morto e ele não. Me lembraria disso se fosse você. Consideramos o réu inocente. Quando eu era guarda, a gente tinha um termo pra isso. Pra quando alguém se safa e depois recebe o que merece nas ruas. De veredito de chumbo. Eu achei que tinha te perdido de novo. Você nunca vai me perder. Como tá o seu menino? Jesus Benéndez, lá em Calipátria. Diz que eu mandei um abraço. Tá cumprindo 15 anos por assassinato. Uma testemunha sumiu. Sem ela, ele ia pegar perpétua e aí eu fiz um acordo. Encontrei a Gloria Dayton. Jesus Menéndez. Ele é inocente. Sabe disso. Eu lamento pelo seu cliente, mas eu não salvo ninguém. Mas a Marta Renteria. Você escapou desse psicopata, ela não. Alguém bateu na porta. A polícia? Eu fui ver a Gloria Dayton. Uma outra pessoa me pediu pra ir. Outro policial. Um investigador. Está em pé lá atrás. Testemunha apontou para o investigador Lee Lankford. Ela tá nisso. Ela fez um acordo pra salvar o próprio rabo. O cara da faca falou que tinha matado a Marta. Ele não era o Jesus Menéndez? Não. Ele tinha uma tatuagem no antebraço. Uma escrita japonesa, Kanji. Obrigado. O caso já era. Depois que você der baixa no caso, vou fazer algumas mudanças no gabinete. Todo o meu caso foi montado em cima do testemunho do Lankford e agora é inútil. Se estivesse no meu lugar, alguma coisa seria diferente? Isso não é uma coisa que eu posso deixar passar.